Música Fala galera, beleza? A Paula aqui, trazendo um videozinho novo E hoje vou estar trazendo uma série nova para o canal, de Clash of Clans, óbvio que é o que eu estou jogando Vocês podem estar vendo aí que minha vila mudou só um pouco, eu já estou no CV6 Opa, CV6 não, CV5 É, eu fui para o CV5 ontem, que terminou a atualização E é isso aí, eu estou farmando bastante galera, até vou mostrar aqui a conquista Vocês podem ver aqui Olha o quanto eu já farmei, são quase 4 milhões de ouro e 3 milhões de elixir Já, eu fui para o CV5 ontem, já estou upando aqui para a Muralha de Manteiga Como ela é conhecida E, acho que é isso aí galera, eu queria só deixar um salve aqui primeiro, apresentando o vídeo Um salve para o Ítalo, um salve para o Z Master Um salve para o Não Gosto da Ju Ó, o nick do cara é esse aí mesmo, mano Deixa eu achar ele aqui, Não Gosto da Ju Tadinha da Ju, mano Espero que seja a Ju Tá aqui, mano Salve aí para você, mano Salve para todo mundo aqui do clã também A gente está em guerra agora, por enquanto está empatado, eu acho Salve para o Renegue Um salve para a Duda Salve para o JC Salve para todo mundo Salve para o Kayan Salve para o Chimpa Salve para o Julio Salve para o Gel Salve para o Carlos Salve para toda a galera aí, mano Gente boa para caralho E é isso galera Eu só estou fazendo essa parte do vídeo aqui com uma introdução mesmo O vídeo mesmo vai vir a seguir Que são uns farms aí que a galera me mandou Inclusive tem um farm meu também, mano Acho que ficou da hora o vídeo aí Espero que vocês curtam, se vocês gostarem Deixa o like aí, adiciona os favoritos Se inscreve no canal E é nóis Então galera, como vocês podem ver ali em cima Primeiro replay aí É um ataque que eu fiz há uns tempos atrás Não teve nada de muito especial Exceto mais de 100 mil recursos roubados E é isso aí, confiram Vamos lá, vamos lá, vamos lá We live for forever I'll meet you at the hideout Where we can dream again I'll tell you all my secrets We're encouraged like a second skin The kids are all dying O segundo ataque aí, mano, é o ataque do General Bárbaro Dei uma conferida aí, mano, ele usou muita tropa nesse ataque Tudo bem que foram as tropas baratas, mas teve um bom retorno O terceiro ataque foi o ataque do Kayan Ele também roubou uma grande quantidade de recursos Usando apenas gigantes, quebra-muros, magos O Rei Bárbaro e feitiços de cura O Rei Bárbaro e feitiços de cura O quarto ataque também é um ataque do General Bárbaro No qual ele usou Bárbaros, Arqueiros, quebra-muros As tropas do clã e a Rainha Arqueira E acabou levando bastante recursos também O quinto ataque é novamente um ataque do General Bárbaro No qual ele utiliza alguns Bárbaros e Arqueiras em grandes quantidades Quebra-muros para facilitar a entrada A Rainha Arqueira e as tropas do clã Música 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 O sexto ataque é o ataque do Igor aí, no qual ele faz uso de bárbaros e arqueiras em grandes quantidades, junto do rei bárbaro. E ele foi muito esperto nessa parte em perceber que a maioria dos recursos estavam nos coletores que ficam no canto quase fora da vila e não nos depósitos. O sétimo ataque é o ataque da Duda, no qual ele utiliza bárbaros, arqueiras. Um golem para tancar as torres, as tropas do clã, o rei bárbaro e alguns feitiços. Esse ataque foi um pouco mais difícil, ela teve que demandar um pouco mais de força pelo fato de a maioria dos recursos estarem nos depósitos, não nos coletores que ficam mais separados das defesas. Música O oitavo ataque é o ataque do Hennig. Ele usou as tropas um pouco mescladas, ele estava levando um pouco de bárbaro, arqueira, goblin, gigante, quebra-muro. Estavam também com as tropas do clã, o rei bárbaro e alguns feitiços. Ele teve que usar um pouco aí da estratégia para conseguir atrair as tropas do clã inimigo para fora da vila e acabar matando. Tinha um dragão ali, acho que nível 3 e isso aí quase acabou complicando ele um pouco. Tinha um dragão ali, acho que nível 3 e isso aí, acho que nível 3 e isso aí. Tinha um dragão ali, acho que nível 3 e isso aí, acho que nível 3 e isso aí, acho que nível 3 e isso aí, acho que nível 3 e isso aí. O nono ataque é o ataque do Não Gosto da Ju. Ele utilizou aí bárbaros e arqueiras, ele estava com feitiços de curas ali também. Vocês podem reparar ali que quase todos os recursos estavam ali nos coletores e como tinha bastante defesa ali, mano, ele teve que gastar bastante coisa. Mas no fim, vocês podem perceber que valeu muito a pena. E se tornou tudo o que eu quero dizer... Décimo e último ataque é o ataque do JC, no qual ele mesclou bastante as tropas, estava com bárbaros, arqueiras, goblins, gigantes, valquírias, as tropas do clã. Inclusive ele tinha alguns feitiços, mas ele acabou optando por não usar. E vocês podem ver aí que ele acabou fazendo a festa usando apenas as tropas assim, mais baratas. E isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, adiciona os favoritos, se inscreve no canal aí que eu vou estar tentando aumentar a frequência dos vídeos. Principalmente agora que novamente estou chegando no período de férias. E é nóis. Se você quiser participar do próximo vídeo que eu vou fazer mostrando o farm da galera, é só você mandar o seu replay para o e-mail que eu vou deixar na descrição. De preferência você manda o link do vídeo no YouTube para ficar mais fácil. E é isso aí. Falou! Falou! Amém.